Ora, boas pessoal, daqui é o Fala Mordilha e sejam bem vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para desta vez fazer um unboxing de um produto que eu acho que a maioria de vocês vai achar interessante e que todos os gamers querem ter, que é um teclado mecânico, só que este tem a particularidade de ser o teclado mecânico mais barato que eu consegui encontrar. E é isso, vamos proceder então aqui, vou mostrar o package. Teclado é um L-Enter Gamer 1, comprei na Gearbest, custou-me 34€, penso eu, se não estou em erro tenho a promoção e é um teclado mecânico com blue switch. Então aqui vou só vos mostrar, estão aí a cena, olhem só, tecladozinho mecânico, tenho aqui o papel da Gearbest, tem RGB Color e particularidades, teclas completamente mecânicas, só tem uma desvantagem que é o layout que não é português mas a tecla da Gearbest é grande na mesma. Mas acho que isso não interfere em nada porque se vocês conhecerem bem o teclado e se tiverem a linguagem de teclado no computador em português, a única cena que muda os sinais mas vocês ao clicarem aparece mesmo o sinal completamente normal. E acho que há a possibilidade de vocês que compreguem um autoclone porque colam e ficam com um layout em português e mesmo assim a diferença de preço é muito grande para um teclado aqui em português. Este é o L-Enter Game 1, que é o modelo do teclado, tenho uma interface do USB 2.0, as teclas são as blue switch, eu sei que não são as melhores para gaming, mais indicadas são as red e as black, mas mesmo assim acho que não deixa de ter piada. Black Light, é um True RGB, Spectrum, Cycling Splash, eu acho que não tenho, é a luz bronca mas acho que também é indiferente, vocês querem a cor e não uma luz bronca. Depois tenho, em termos de luz, tenho um Black Light Mode, tenho 5 Gaming Modes, tenho uma Self Definition Mode e tenho, depois vocês no teclado escolhem. Tenho particularidade de ser resistente à água e vamos por ser o unboxing que é mais interessante. E tenho uma placa frontal de alumínio que é para vocês apoiarem a mão. Vamos então por ser aqui o unboxing. Deixa-me só tirar aqui estas fitas colas. Vamos ter aqui o lixo. Olhem só aí a estabeleza, manos. Olhem só para esta estabeleza. Vocês conseguem ver? Vou meter algumas imagens de edição do próprio teclado. Aqui temos, aqui o plástico. Olhem só para isto. Eu gostei muito. É vermelho na parte de trás. Acho que só há a opção vermelha. Pois, como vocês podem ver, deixa-me só aqui. O Blue Switch. Acho que para o preço está muito fixe. Tem um cabo bastante robusto, digamos. Tem um boé de grosso, manos. E é com aquele tipo de corda. Vou só meter aqui o teclado para acabar o unboxing. Depois temos aqui o manual de instruções que vocês podem ver. depois a combinação de teclas para os modos de luz que vocês querem. Porque isto, pelo Cli, não tem software para controlar. Mas mesmo assim, pelo preço, eu acho que está ótimo. E tem, deve ter para aqui. Ah, aqui está. Então, o nosso suporte de alumínio para metermos a palma da mão. É isto. Aqui está, em que vocês podem encaixar. Aqui está, vocês encaixam assim aqui por baixo e ficam com o vosso teclado assim. Isto aqui é o suporte para a palma da mão. Vocês podem ligar. Tem também aqui o que normalmente todos os teclados têm, que é estas patilhas. Que é para ficar mais alto para usar na mesa. Vamos então agora proceder a ligação do teclado. Manos, desde já digo que gostei muito do top disto. Tinha um teclado membrana. Que talvez faça giveaway, não sei. Deixem-nos comentar se vocês querem que eu faça giveaway do meu One Life de membrana. Não preciso dele agora. Se vocês quiserem eu faço. Ele está praticamente no outro. E se quiserem até posso mandar assinado. Ou um tipo de teclado ou qualquer coisa. Um teclado se vocês quiserem. O que eu gostei muito é do toque. É completamente diferente do que eu estou habituado. Os membranas são fiches. Mas isto é completamente diferente. Vou então precisar a ligação. E para vos mostrar como é que isto funciona em termos de luz. Vou poder-vos deixar algumas imagens do teclado. Mas estou muito interessado. Está muito interessado. Como vocês podem ver. Tenho o underground. E aqui só mudam os acentos. Basicamente o que muda o desenho. Porque o layout do computador. A linguagem se estiver em português do teclado. Aqui não interfere em nada. Aqui sabem que vocês antigamente eram os acentos. Mas aparece um desenho diferente. De qualquer forma. Eu acho que é possível comprar uns autoconcinhos para meter as teclas para mudar o layout. Então não é só o feeling disto. Tem esta possibilidade que liga ali para os RPGs. Que é a GWAR. Tem aqui esta possibilidade também. Tem esta. Estes são os Game Modes. Para vocês terem a noção. Isto. Depois os FPS. Depois tenho vários tipos de efeitos. Tem este assim que vai trocando de cor. Faz o fade. Tem este que faz um fade com a mesma cor. Faz tipo aumenta e diminui o tom. Tem este que faz este jogo em que vai ligando as teclas aleatoriamente e desligando. Tem este assim que vai ligando algumas teclas aleatórias. Tem este que é o toque que liga as teclas ao botão das que vocês carregam. Teclado por 30€ mano. Um teclado por 30€ este está com um acabamento incrível ali. Está com uma... Está com... Está muito bom. E agora para vocês perceberem o toque do som das teclas é este. E é isso pessoal. Este foi mais um unboxing. Aqui desta vez de um teclado gaming para vocês. Vou deixar o link na descrição. Fui comprar na Gearbest. Se quiserem podem mandar vir. De confiança. Não pagam a alfândega se mandarem vir por Priority Line Express. Spain Express. Da minha parte é tudo. Espero que vocês tenham gostado. Estou contente com um teclado. Vou experimentar. Vou jogar. E... Já sabem. Se quiserem que eu faça o giveaway do meu antigo teclado. Deixem aí nos comentários. Escrevam aí nos comentários aí. Hashtag giveaway. E eu irei fazer então o giveaway do meu antigo teclado. Que era um... Um One Life. Membrano. Que nunca me deixou ficar mal. Também é um teclado muito bacana. Para o preço. Da minha parte é tudo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui o like. Subscreverem o meu canal. E deixem nos comentários se querem mais unboxings. E... Já sabem. Não parquem o próximo episódio. Porque eu também não. Um abraço. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.